Fala galera, hoje vou falar sobre minimalismo e estresse, como que essa bela filosofia de vida vai poder te ajudar a superar uma das maiores doenças do nosso século. Hoje estou falando aqui de Black Sand Beach, então é uma praia de areia negra, se liga no visual animal aqui em Maui, Nova I, uma ilha mágica. E resolvi fazer esse vídeo porque é um tema que realmente pega muita gente, estresse é uma dor forte aí, a galera no trabalho, a galera com seus projetos, a galera com a vida como um todo anda muito estressada. E qual o problema do estresse? O estresse é você viver o presente querendo estar no futuro, né? É você antecipar frustrações, é você antecipar um monte de coisa e esquecer de viver o único momento que importa que é o agora. O resto da ilusão, o futuro é uma ilusão, o passado é uma ilusão, o passado também é o causador aí de uma grande doença da atualidade que é a questão da depressão. Você fica olhando pra trás, frustrado, arrependido com um monte de coisa que poderia ter sido diferente. É o famoso mundo dos e se fosse diferente. Cara, não vai voltar, não tem como você voltar no passado, então não adianta nada você ficar remoendo as coisas, o importante é viver o agora. E o futuro é a mesma coisa, quando você vive muito lá na frente, pensando em todos os contextos possíveis, as realidades que você poderia moldar em função dos seus atos agora, se você passa muito tempo lá na frente, você fica ansioso, você não consegue aproveitar o único momento que é esse agora aqui, essa conexão, esse momento presente que é mágico. E por que o minimalismo vai te ajudar a minimizar o estresse na sua vida? Porque ele te traz pro presente, ele te traz pro foco nas coisas que realmente importam. Se você ainda não conhece a filosofia do minimalismo, é um estilo de vida onde você elimina tudo que é excesso desnecessário, onde você aprende a dar foco e atenção naquilo que realmente importa, naquilo que é essencial. Então o minimalismo vai muito com o essencialismo também. E eu já passei muito perrengue na minha vida, estressado, com um milhão de projetos, com um milhão de tarefas a serem feitas, uma tudulice onde você elimina um item e acrescenta dois. Então ela é infinita, ela nunca vai estar limpa. E já teve momentos na minha vida onde eu iniciava o dia botando um milhão de prioridades, mas de verdade mesmo, as dez prioridades que eu acabava no final do dia com aquela impressão de que não deu certo, o dia não valeu a pena, eu não fui produtivo, o dia não rendeu, porque simplesmente eu criava um mecanismo de produtividade e de acompanhamento do que eu precisava fazer sem foco nenhum, completamente desnorteado, sem prestar atenção no que realmente importava, no essencial. Então essa atitude mais minimalista para as coisas que você abraça no dia a dia vai ser fundamental para você minimizar a ansiedade, o estresse, aquela sensação de estar sempre devendo para alguém, sempre devendo para o dia, para o seu chefe, para o seu trabalho, para o seu projeto, para o seu hobby, você sempre estar atrás do que precisa ser feito. Então eu vou ensinar aqui um exercício que me ajuda muito nesse momento de alto estresse, bastante ansiedade, que eu não sei por onde ir, o que fazer, como priorizar. Esse exercíciozinho é baseado numa técnica de gestão de tarefas, onde basicamente você vai dividir tudo que está borbulhando aí na sua cabeça, tarefas profissionais, tarefas pessoais, tudo que está te enchendo aí a mente de barulho, você vai fazer na primeira etapa desse exercício um momento descarrego, você vai botar tudo no papel, tudo que está passando na sua cabeça, não precisa categorizar nada por enquanto, porque você não pensa assim, ah, isso daqui é projeto, isso é pessoal, quando tem o barulho aí te enchendo o saco, é você preocupado porque está tudo ao mesmo tempo acontecendo. Então, primeira coisa, momento de descarrego, bota tudo no papel aí, segundo momento, você vai começar a organizar isso por quatro quadrantes. Então você vai fazer, desenha num papel um axe aqui vertical, que vai ser o nível de importância dessa tarefa, e um axe vertical, que vai ser o nível de urgência. E aí você vai dividir, traçar uma linha no meio desses dois, e isso vai te dar quatro quadrantes. Cada quadrante, você vai começar agora a distribuir as tarefas em função do nível de importância e urgência. Então você vai ver essa tarefa, de 0 a 10, quanto que ela é importante? Você dá uma nota, de 0 a 10, quanto que ela é urgente? Você dá outra nota. A gente tende a botar tudo no 10 e 10, no quadro, lá no quadrante urgente, importante, porque a gente acha que tudo é assim. Mas se for o seu caso, você vai começar a comparar as tarefas que se acumularem lá na pontinha, e vai vendo, em relação a essa, o que é mais importante? O que é mais urgente? Aí vai ficar mais fácil de redistribuir isso no quadro. Mas aí agora, nessa etapa, você vai começar a dar nota para todas as tarefas que tiverem na sua cabeça, e aí no final você vai ver uma distribuição mais verdadeira de tudo que você precisa fazer. Isso só em fazer esse exercício de descarrego, de organização aí nos quadrantes, você já vai se sentir melhor, sem dúvida nenhuma. Agora, o que você precisa fazer é agir em relação a esse mapeamento. Então você precisa sempre focar e iniciar as tarefas do dia, da semana, nas urgentes e nas importantes, nas mais, que estão lá no topo. Porque são essas que te dão o maior sentimento de ansiedade e estresse. Enquanto você não resolvê-las, não adianta você ficar procrastinando com as menos importantes, com as mais fáceis, porque isso tudo é o que o cérebro naturalmente vai te levar a fazer, porque ele sempre busca a facilidade, menos esforço, a otimização. Então você tem que ir lá no mais difícil, porque é isso que vai te dar aquela sensação no final do dia de que, puta, deu certo, foi bom, o dia valeu a pena. E é por isso que você precisa iniciar por lá. Então, o minimalismo, a atenção, o essencialismo, o foco no que é mais importante, no que realmente faz sentido para você, começa nesse quadrante. Depois, você vai para os outros. Aí você, geralmente, precisa deixar a maior parte das suas tarefas no quadrante de alta importância e pouca urgência, porque assim você consegue se antecipar e trabalhar com antecedência, organizando as suas agendas em relação àquelas tarefas. Então é muito mais saudável e sustentável você ficar trabalhando nesse quadrante. Os outros quadrantes, talvez você consiga delegar ou eliminar as tarefas. São aquelas tarefas que você vai acumulando, não faz numa semana, bota para a segunda, não faz na segunda. E quando você vê, tem meses lá com aquela tarefa sendo acumulada e você não faz porque realmente não é tão importante. Então, nessa hora, é legal você ter honestidade com você e eliminar aquilo que realmente não vai fazer diferença na sua vida, não vai ter importância. Ou seja, voltando com o minimalismo, é o momento de eliminar as coisas desnecessárias, porque só estão ocupando aí barulho, só estão ocupando espaço de tomada de decisão na sua cabeça. Então você precisa deixar a sua cabeça mais limpa, mais tranquila para você poder botar mais energia e foco de qualidade, tempo de qualidade nas tarefas mais importantes. E aquelas que são menos importantes e urgentes, de repente você pode delegar, você pode pedir para alguém fazer, você pode delegar para um assistente virtual, você pode pedir para alguém da sua equipe, para um colega, ou simplesmente postergar para daqui a pouco você eliminar também essa tarefa se ela realmente não fizer tanto impacto no seu dia a dia. Então, ao fazer isso daí, vai ficar muito mais fácil você concentrar a sua energia naquilo que vai fazer a diferença no seu projeto, na sua carreira, no seu dia a dia, nas suas questões pessoais. Então esse exercício, ele é uma ferramenta poderosíssima para sempre quando você estiver estressado, sempre quando estiver com a cabeça cheia, que geralmente as pessoas que eu conheço aí, a maior parte das pessoas que eu ajudo nos meus cursos online, nos meus processos individuais, nas minhas mentorias em grupo, têm essa preocupação de diminuir estresse, diminuir ansiedade, reorganizar as tarefas e a vida como um todo. Então, espero que tenha feito sentido para você esses conceitos minimalistas aí, para você aplicar no seu projeto e na sua vida de maneira a focar no que importa, naquilo que vai te trazer mais valor, mais sentido. E se curtiu, dê o seu like aí, compartilha esse vídeo com a galera, porque não tenho dúvida que possa gerar valor. E acima de tudo, dá uma olhada na descrição que eu venho falando aí de vários formatos de transformação para te ajudar a reinventar a sua carreira com mais qualidade de vida, beleza? E se vê na próxima.